E foi enterrado agora há pouco o corpo do empresário e árbitro de futebol, Ademir Aragão, que foi morto na quarta-feira em Arasatuba. A gente está acompanhando esse caso ao longo de toda a semana. A gente vai agora para Limeira, onde está a repórter Juliana de Paula, que Limeira foi o local aí do enterro, né? Afinal, a vítima era da cidade e ela conversa ao vivo com a gente. Tudo bem, Juliana? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia a todos. A gente está aqui exatamente onde foi velado o corpo de Ademir e também onde ocorreu o enterro aqui no velório municipal de Limeira. E como você disse, ele era bastante conhecido, ele era nascido aqui na cidade, bastante conhecido. E o enterro, que seria às três horas da tarde, foi antecipado a pedido da própria família, por conta até do estado do corpo. A gente lembra que esse caso aconteceu na quarta-feira bem cedo. O Ademir foi atingido, né? Assassinado com dois tiros na cabeça, em frente da empresa que ele tem aí em Arassatuba. E ele morava nos fundos. Então, ele foi recepcionar essa pessoa e acabou ali mesmo recebendo, sendo atingido com esses dois tiros. Ele foi encaminhado à Santa Casa da cidade, ficou internado por quase um dia, mas não resistiu aos ferimentos. Chegou aqui no velório ontem por volta das seis horas da tarde. E aí foi enterrado, então, hoje bem cedo, às nove da manhã. O principal suspeito seria o ex-marido de uma mulher que trabalhava com o Ademir. Eles estavam tendo um relacionamento e esse ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. E por isso, então, a principal hipótese desse crime até o momento é, sim, de crime passional. A expectativa desde ontem à tarde, nós mostramos aqui no jornal, é exatamente de que esse principal suspeito se entregue à polícia. Mas isso não aconteceu ontem, então essa expectativa continua hoje, ao longo do dia, para que essas investigações possam também continuar. As testemunhas que já conversaram com a polícia, já prestaram depoimento, contam exatamente isso que a gente falou aqui, desse relacionamento. E por isso, esse é o principal ponto que a polícia trabalha até o momento. Casagrande. Juliana, me diz uma coisa, você conversou aí com os familiares, com os amigos, nesse momento do velório. O que eles disseram? Estão preferindo ficar em silêncio? Como que eles comentaram esse caso? Casagrande, aqui está todo mundo, estava todo mundo muito abalado, obviamente, inconformado com esse crime. A gente chegou, tentou até gravar com essas pessoas, mas eles estão extremamente, preferiram o silêncio nesse momento. Mas comentaram, sim, com a gente, que querem justiça, querem que realmente esse suspeito, que isso seja de fato esclarecido, esse crime, e que esse homem vá para trás das grades. O Ademir era muito conhecido, muito querido na cidade, obviamente, também a gente encontrou muitos amigos e conhecidos aqui de Limeira. Tinha bastante gente, nesse momento, está bem tranquilo aqui no velório, mas tinha muita gente no momento em que a gente chegou. E realmente uma comoção geral aqui na cidade de Limeira, viu, Casagrande. Mas todo mundo pedindo justiça, foi o que a gente mais ouviu durante a manhã de hoje. Essa é a palavra e o sentimento de todos, né? Obrigado, viu, Juliana, pelas suas informações ao vivo aí de Limeira com a gente, participando ao vivo do nosso SBT Interior. Um bom dia para você e um bom trabalho.